E aí, galera, tudo bem? Vamos à nossa questão de revisão de direito constitucional de hoje. Separei uma questãozinha bem legal, cobrada em 2019 pela banca IESES, que vai trazer algumas informações sobre os direitos fundamentais. Lembrando a todos que o nosso curso de mil questões de direito constitucional está integralmente disponível no meu site www.eleitoralcombruno.com.br. Ok? A questão de hoje diz assim, marque a alternativa incorreta sobre os direitos fundamentais. Letra A. Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Essa letra A está plenamente correta. Segundo prevê o artigo quinto da nossa Constituição, o parágrafo é o terceiro. Então, se você for ao artigo quinto da Constituição Federal, parágrafo terceiro, você vai observar esta previsão legal. Então, nós temos tratados e convenções equivalentes às emendas constitucionais, desde que aprovadas nessas condições. B. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Mais uma assertiva verdadeira no mesmo artigo quinto, só que agora o parágrafo é o quarto. Letra C. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Letra C. Verdadeira. Nós estamos com essa previsão onde, pessoal? Lá no parágrafo segundo, também do artigo quinto. E a letra D. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais necessitam de legislação complementar para sua aplicabilidade? Não! A aplicabilidade dessas normas, elas são imediatas. Então, a letra D está incorreta, pessoal. E o artigo que nós temos de referência é o parágrafo primeiro. Artigo quinto, parágrafo primeiro, gabarito, letra D, para a nossa questão 55. Um bom... bons estudos para vocês. Até a próxima questão. Qualquer dúvida, nos procure e passe lá no site para adquirir o nosso curso de questões. Até mais! Fiquem com Deus! Tchau, tchau!